Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Hoje nós vamos fazer um teste diferente Hoje nós temos aqui Dois copos arel originais Dois copos coffee Um copo Stanley original também Eu posso dizer que os copos coffee Também são originais, apesar de ser uma marca Diferente, né? Mas são copos originais E são copos de baixo custo também Que tem isolamento ao vácuo E promete um desempenho Tão bom quanto os copos da arel e da Stanley Por que nós temos dois copos aqui hoje? O que nós vamos fazer? Colocar água gelada em todos esses copos Deixar um termômetro dentro de um copo Desse aqui, cada um E ver se vai ter diferença Para os copos da mesma marca Mas com termômetro dentro Um com termômetro dentro Outro sem termômetro dentro Mesma coisa no arel Um sem termômetro e um com termômetro dentro Qual é a ideia? É determinar se deixar o termômetro dentro do copo Causa alguma diferença no resultado Porque teve um teste que eu fiz Com uma caneca réplica da Stanley Que eu deixei o termômetro dentro E a temperatura ficou ligeiramente maior Do que a da Stanley E tiveram comentários dizendo Que a razão pela qual aquilo aconteceu Foi porque o termômetro ficou dentro Aumentando a área de contato Do metal, né? Do termômetro com a área externa Roubando assim calor Do líquido dentro do copo Então vamos iniciar o teste Vou completar esses copos com água Os copos coffee Eu vou colocar a tampa neles Porque eles são com tampa, né? Como eles tem tampa Eu vou colocar a tampa neles E o copo arel Eu até tenho a tampa Mas eu vou deixar ele sem tampa Para que eles façam Para que seja uma comparação justa Deles com o copo da Stanley Então vamos lá Vamos completar aqui os copos Iniciar o nosso teste Bom, todos os copos estão com água Agora gelada A temperatura ambiente hoje É de 28 graus E vamos ver qual é a temperatura Nesse copo arel E no copo No copo coffee 7.4 ali também E 7.4 7.4 7.4 o Stanley também No final Vamos ver se vai ter diferença De temperatura Entre esses copos iguais Pelo fato de ter um termômetro neles Ligando o time lapse 14.39 Daqui uma hora 14.40 Daqui uma hora Eu volto Para a gente Fazer a verificação do teste Beleza? Então pessoal Uma hora e meia Praticamente Depois Vamos ver como ficou A temperatura dos copos Ver se o copo coffee Funciona para gelados Também Para temperaturas frias Se manteve próximo Do Stanley E do arel E se deu diferença Entre um copo e outro Pelo fato de ter deixado O termômetro dentro Então vamos ligar o termômetro No arel aqui E ver como está a temperatura Lembrando que a temperatura Inicial era de 6.5 no arel Então está aí Uma hora e meia depois 7.4 no arel 7.4 no arel Vamos ver aqui O que estava Sem o termômetro dentro Se deu alguma diferença E Rapaz Pelo visto ficou até pior É Ah não Está caindo ainda Vamos esperar mais um pouquinho Nesse termômetro aqui Ele tinha dado 9.6 Está dando 15 agora Esse termômetro é muito ruim Para medição de líquido Por isso que eu vou usar aquele lá 7.3 Acho que dá para considerar Que está estável Vamos esperar só mais um pouquinho Mas aparentemente Ficou 0.1 graus Mais fria A água Nesse copo Que ficou sem o termômetro dentro Sinceramente Eu acho que não dá nem para considerar Isso daí Uma Uma diferença assim Válida né Vamos voltar um pouquinho para cá Vamos ver quanto que está aqui Talvez não dê nenhuma diferença Foi só questão de estabilização Mesmo Vamos ver 7.7 7.3 Exatamente A mesma temperatura entre os dois Ou seja Não faz a menor diferença Se o termômetro está aqui Se ele ficar dentro ou fora Não altera a medição Então O mito aí foi Foi O mito aí foi Sanado Essa dúvida aí foi sanada Bom Então essa dúvida foi sanada Não tem a menor diferença Deixar ou não o termômetro dentro Não influencia na temperatura Vamos ver agora O copo Coffee Como que ficou a temperatura Lembrando que o inicial dele Foi 7.4 8.2 8.5 Vamos ver Ele iniciou em 7.4 Mas 7.4 Referência desse Termômetro Existe uma diferençazinha De temperatura Entre um termômetro e outro O que eu vou fazer A hora que eu tirar Terminar de tirar a medida Desses dois aqui Eu vou pegar esse termômetro Aqui E vou fazer a medição De todos eles Para ver como que ficou Mas está aí Subiu praticamente Um grau 8.4 Então Praticamente A mesma Diferença Performance Do copo Coffee Perfeito Exatamente Compatível Com a performance Do copo Arel Vamos tirar daqui Agora que está estável 8.4 E ver se esse aqui Manteve também 8.4 Lembrando que Esse está com tampa Então assim O arel Teve um desempenho Melhor Se você for considerar O fato de que Esse tem tampa Então O arel acabou Tendo um desempenho Melhor Porque não tinha Tampa nenhuma No arel 8.7 Vamos ver se Estabiliza mais baixo Do que isso 8.4 Exatamente Ou seja Nenhuma diferença Também Entre Esses dois copos Pelo fato de ter Um termômetro dentro Beleza E Mais uma vez Essa Essa Esse copo Tem desempenho Tão bom Quanto os outros copos Vamos ver agora O Stanley Que também tinha iniciado Em 7.4 Com esse termômetro Vamos ver quanto Que ele Quanto que ele vai Mostrar aqui Qual foi a performance dele 8.7 Esperamos que ele chegue Pelo menos 8.4 Como os copos Coffee 8.7 Acho que estabilizou ali Se foi isso mesmo O copo Coffee De 40 a 60 reais Ao preço desse copo Teve um desempenho Melhor do que o copo Stanley Acho que é isso mesmo Não tem pra onde correr não Copo Stanley 8.7 8.7 8.7 Mas todos os copos Nenhum deu umidade Do lado de fora Mesmo depois De duas horas De De teste Nenhum deu Qualquer tipo de umidade Do lado de fora Temperatura externa Deles Está idêntica 26 26 26 26 26 26 26 Então a temperatura Está idêntica Em todos eles Por fora Ou seja Não deu umidade O copo Stanley Então subiu 1.4 graus O copo Coffee Subiu 1 grau De 7.4 Para 8.4 No total No final do teste E o copo Arel Subiu 0.8 graus Sendo então O melhor copo De todos Testados Aqui nesse momento O copo Coffee Demonstrou Ser muito bom Também Tendo um rendimento Muito próximo Porém O copo Stanley Teve o pior rendimento De todos Incrível E ser o nosso campeão Que é o favorito No que diz respeito A copos térmicos Ficou em último lugar Nesse teste Beleza Obrigado Por quem acompanhou Até agora Deixe aqui nos comentários O que vocês acharam Desse teste Como que eu posso Fazer um teste De repente Mais justo Deixe seu like Se você curtiu E até o próximo vídeo Muito obrigado Até a próxima Iniciando aqui O time lapse Temperatura inicial 6.5 graus 6.5 graus 6.5 graus 7.4 graus 7.4 graus E 7.4 graus Lembrando que Esse termômetro aqui Tem uma diferençazinha De temperatura De 1.5 graus 7.4 graus Então esse termômetro aqui Ele verificou a temperatura Desses três E esse daqui Apenas desses dois Então Lembrando Regra aqui do jogo Esse termômetro Esses dois copos Perca eficiência Beleza E o Stanley Está ali Com o benchmark Porque não pode faltar Copo Stanley Num teste De Temperatura Em copos térmicos Stanley Referência do mercado Em copos térmicos Valeu Até mais